O Atlético oficializou nesta semana a parceria com o time de futebol americano BH Eagles, que a partir de agora passa a se chamar Galo FA. O presidente da equipe não escondeu a satisfação pelo acerto com o clube alvinegro. Ansioso e feliz, felicíssimo, né? Afinal de contas é tudo aquilo que a gente desejou durante toda a nossa caminhada curta de três anos, mas estar no Atlético, estar com o clube aguerrido como é o Atlético, é tudo que a gente mais desejava. E pode ter certeza, torcedor atleticano, nação alvinegra, que nós iremos fazer história com a camisa preta e branca, vamos para cima com tudo e aqui é Galo. Os novos uniformes da equipe também foram apresentados no evento desta semana. A camisa principal será a preta, a reserva branca. E o Galo Doido mostrou uma terceira opção, listrada. Pelo porte físico, o Galo Doido até poderia fazer parte da linha defensiva da nossa equipe de futebol americano. Mas vamos combinar que é melhor deixar a bola com quem entende do assunto. Estes são atletas do Galo FA e eles estão ansiosos para vestir o manto alvinegro. A expectativa é muito grande porque a estrutura que o clube dá para a gente, para um esporte especializado que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, é muito boa, então eu posso me empenhar em ser o melhor atleta que eu posso ser e ajudar o Galo agora a ser campeão também nessa modalidade. A estreia da equipe será neste sábado, às 5 horas da tarde, contra o Nova Serrana Forgets, pelo Campeonato Mineiro Sesc de futebol americano. A partida será no Sesc Venda Nova. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Sócios de ENV pagam R$ 10,00 mediante a apresentação do cartão. Outros detalhes você confere em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas Possui.